A rejeição ao PT é que está sendo a tônica desse segundo turno. Então as pessoas estão votando no Bolsonaro também muito pela rejeição do Partido dos Trabalhadores. Então você tem o voto contra o Lula, o voto contra o PT, o voto contra a Dilma. Então fica muito difícil para o Haddad que ele tem que carregar toda essa rejeição que soma aí esses 47%. É mais por aí mesmo? Vocês também avaliam dessa forma? Isso está deixando o PT atônito, porque o ativo que o PT tinha era a sua força, a sua força nas regiões. Por exemplo, a gente olhando essa pesquisa um pouco por dentro, o Haddad só vence no Nordeste, só vence entre os que ganham até um salário mínimo e só vence entre os que têm só ensino fundamental. Então, em todos os outros estratos, vence o Bolsonaro. O PT ficou circunscrito a esse tipo de eleitor, mesmo assim sofrendo uma sangria, vamos chamar assim, por parte do Bolsonaro. É uma coisa que o PT ainda está tentando metabolizar com o carro andando, tentando entender o que está acontecendo, porque isso leva a uma conclusão de que até o Lula, se fosse ele o candidato, ele perderia essa eleição por conta da rejeição ao PT. O antipetismo... Para simbolizar ser ainda mais o partido. E é engraçado assim, o que leva o Fernando Haddad para o segundo turno é a imagem do ex-presidente Lula, o apoio do ex-presidente Lula. E agora, no segundo turno, é o que desgasta exatamente o Fernando Haddad. E leva no primeiro turno porque tinha muitos candidatos, estavam pulverizados. Permitiu que ele chegasse ao segundo turno, mas agora impõe a derrota a ele.